Ai, bateu o senhor Tu vai pagar a pensão Senão a polícia vai bater em cima Amanheceu o dia Eu não vou nem mudar de roupa Eu vou pro cabaré Namorar, beijar na boca Avisa pra geral que eu tô passando pra lá Não quero nem saber Onde eu vou, rapariga 51 ideia, pense no negócio bom Partiu pro cabaré Abra mal e solta o som Hoje tem cabaré De Matheus, o grande aqui tá jogando mulher O negócio bom, esse tá de cabaré Ei Matheus, hoje tem cabaré, tu vai? Tô pronto pra parar Hoje nós abro e fecho esse cabaré Vai rasgar tua roupa, vai deixar a roupa aí Vai rasgar tua roupa, vai deixar a roupa aí Amanhecer o dia, eu não vou nem mudar a roupa Eu vou pro cabaré, na hora beijar a boca Risa pra geral que eu tô descendo pra lá Não quero nem saber o que eu vou é cabarejar 51 ideia, pense no negócio bom Partiu pro cabaré Abra mal e solta o som Hoje é cabaré É cabaré O Dirmão Telegram, aqui tá chovendo mulher Isso aí Matheus cantou E fiz a dedo, moleque É, 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 é O Dirmão Telegram, aqui tá chovendo mulher É, 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 é Sapisada de mulher Vai lá te escutou Ei, cafene, rapazi Conheço Chaque If you really want this begging tomer Why you want you a being stranger Or what do you'll give her Oh Oh If you really want you a being Why you been any попроб Que more Why you want you pole Or what do you'll give her Olha já, arrumei as negas, vamos subir pro lajeiro É na beira do rio, vai começar o demodelo Quatro litros de cana, que putaria As negas já tão doidas, virando litro novo Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão Tem quatro negas jogadas, beba caída no chão Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão A mulher tá toda doida Olha já, arrumei as negas, vamos subir pro lajeiro É na beira do rio, vai começar o demodelo Quatro litros de cana, que putaria louca As negas já tão doidas, virando litro na boca Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão Tem quatro negas jogadas, beba caída no chão Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão As mulheres tão doidas Alô, Messina, as encomendas Canal Gravisão MB Gravis Música SC Ria Tamo junto Alô, vamos nas entregas Abrindo o brilho e cá Bolão de raquejada Bolão de raquejada Bolão de raquejada Paredão, raquejada, cabaré, bolão de raquejada De tudo caba Pesada de moleque Vem com o fim de semana, chegou Já tá tudo preparado Eu combinei com a galera Tem pega no mato Baqueiro chama na bota Vai subir o poeirão Hoje a farra vai ser grande no meu caminhão Vou dar volta por cima Hoje eu tô virado Aonde tem pega de boi na bota É pegado A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Anda, anda por cima Hoje eu tô virado Aonde tem pega de boi na bota É pegado A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Oh, oh, oh Raqueiro é peção Oh, oh, oh O raqueiro é peção Oh, oh, oh O raqueiro é peção Oh, oh, oh Deve ser caminhado Eita, caralho Puxa o pole Puxa o pole Alô meu parceiro Lisório Alô Lucas Araújo Tamo junto O parceiro Dudu de Jardim Pizzaria de Nápoles Tamo junto É assim ó Fim de semana, chegou Já tá tudo preparado Eu combinei com a galera Tem pega no mato Baqueiro chama na bota Mais frio do verão Hoje a farra vai ser grande No meu caminhão Vou dar nota por cima Hoje eu tô rirado Aonde tem pega de boi na bota É pegado A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Vou dar nota por cima Hoje eu tô rirado Aonde tem pega de boi na bota É pegado A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Oh, 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 oh Baqueira é pressão Oh, 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 oh Baqueira é pressão Alô Jardim Alô meu parceiro Flávio Bota pra descer Do carro de farinha Chega lá Paredinha dos farinhas Tá com nóis Alô Juro Segundo Alô parceiro Assistiu joias Abra a torteira e manda boi Paredinha atrevindo O parceiro Ronaldo Tamo junto, né? E é pra bater no paridão Pisada de moleque E vem com o Edson Cantor Chama Salomão do Vitor Bota pra dor Paredinha do Vitor Paredinha do Vitor Pisada de moleque E vem com o Edson Cantor E vai com o Edson Chama 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 Alô meu luz Alô Jardim Alô Jardim Tamo junto, é Paredinha Essa novinha tá louquinha Doida pra sentar por cima E rebola gostoso Em cima do pai Essa novinha é diferente Essa mina é chapa quente Na balada ela gosta de provocar Essa novinha tá louquinha, doida pra sentar por cima Rebola gostoso em cima do pai Essa novinha é diferente Essa mina é chapa quente Na balada ela gosta de provocar Vai rebolando, vai E vem sentando, véi Vai rebolando com a bunda pra lá e pra cá Vai rebolando, vai E vem sentando, véi Essa novinha quando chega bota em patarada Vai rebolando, vai Vai rebolando, véi Vem rebolando com a bunda pra lá e pra cá Vem rebolando, vai E vem sentando, véi Essa novinha quando chega bota pra lá e pra cá Paredão F4 Meu parceiro Rafael Paredinha safadora Meu parceiro Roniel, tamo junto, véi Paredão do LL Meu parceiro Jairo Paredão do João Paulo Paredão do Japa Paredão, treme, treme, tá com nóis Essa novinha tá louquinha, doida pra sentar por cima Rebola gostoso em cima do pai Essa novinha é diferente Essa mina é chapa quente na balada Ela gosta de provocar Essa novinha tá louquinha, doida pra sentar por cima Rebola gostoso em cima do pai Essa novinha é diferente Essa mina é chapa quente na balada Ela gosta de provocar Vai rebolando, vai Vai rebolando, véi E vem jogando com a bunda pra lá e pra cá Vai rebolando, vai E rebolando, vem Essa novinha quando chega bota em patarada Vai rebolando, vai, vem, rebolando, vem Rebolando, com a bunda pra lá e pra cá Vai rebolando, vai, vem, rebolando, vem Essa nova e agora chega, conta pra toda a chora Parque de vaquejada, pai e filho Fashion 20, Romário Silva, Vale e Céu Robson Silva, no Rua Silva Aí meu joelhado, tá com nós, meu menino Alô, meu parceiro Cleone, alô, Diel Bola, tratora, alô, parceiro Raul Céu Garvearia, dormimento, tamo junto, hein Alô, Vicente de Rica, vai, papá Paredão do Gil Sai pisada de moleque Onde se tudo quer parar Do rique, o baile tá massa, tudo organizado O vebo soltando fumaça, a novinha tá louca Sumbi no paredão Vai descer até o chão Sendo preparado O vebo soltando fumaça, a novinha tá louca Sumbi no paredão Vai descer até o chão Alô, onde é som do paredão? Paredão calcinha tá com nós Alô, chandão do paredão O parceiro Marcelo no paredão O parceiro Marcelo no paredão Chama! Farmácia pro vivo, meu parceiro José tá com nós Alô, Roseno Especial novo, Willian Bota pra torre O vebo se tudo preparado Do rique, o baile tá massa, tudo organizado O vebo soltando fumaça, a novinha tá louca Sumbi no paredão Vai descer até o chão O vebo soltando fumaça, a novinha tá louca Sumbi no paredão Vai descer até o chão Sumbi no paredão Sumbi no paredão Sumbi no paredão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL